No dia 25 de junho, equipes da concessionária Tamoios identificaram e apagaram três incêndios às margens da rodovia dos Tamoios com apoio do Corpo de Bombeiros. Os dias mais secos do inverno e o período de poucas chuvas podem facilitar o início do fogo e sua rápida propagação. Por isso, nesse período, ações de prevenção e combate às queimadas são reforçadas. A concessionária possui câmeras de monitoramento e veículos de inspeção para identificar princípios de incêndio, além de caminhão-pipa para combater pequenos focos. Para evitar incêndios, a Tamoios solicita aos usuários que não queimem lixo nem joguem objetos na rodovia, principalmente bitucas de cigarro, fósforos e materiais inflamáveis. A concessionária também lembra que soltar balões é crime. Ao avistar fumaça ou focos de incêndio nas margens da rodovia dos Tamoios, ligue para 0800 545 0000 ou utilize o botão SOS do aplicativo Tamoios. Concessionária Tamoios. Aqui, a segurança vem em primeiro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.